A presença especial do DJ Gato Magro aqui, certo mano? É o parceiro, vamos que vamos? Vamos que vamos? Aê, pedi pra família, se puder chegar todo mundo aqui pra frente, é que gosta pra cá Eu que tô na situação, guerreiro na batalha, não desiste na missão Saudade que maltrata, forrói o coração Nos faz ter mais força a acreditar no mundão Teste constante, psicologicamente Jogue na balança, pode pá que você me entende A liberdade e o sorriso das crianças Vendo um pássaro voando, percebe que tenho esperança Ahá, parça, então chega, assim me ideia Preste atenção e raciocine como a vida é bela Pense no mundão, nos tecos da favela Em uma terra de cego, quem tem um olho é rei Sem tapinha nas costas, posso sorriso pra vocês Às vezes é assim, tem que perder pra ganhar Pra encontrar direção, pra ter paz em um bom lugar Coração de ladrão, bate na sola do pé Mas quem não quer liberdade com a família, uma bela mulher O 5, 7, parágrafo 2 Esse é o meu artigo, CDP, Belém 2 Tem que ter fé, seguro na batalha Espirituação, eu não sou fó de canalha Não certo pelo certo, errado Não se enquadra, malandrão, oportunista Pode pá, não arruma, nada Tá na escama, na cordinha, gorando meus quebrada Um invejoso, armando uma cilada Goza com o pau dos outros, eu quero ver fazer a sua Só fala grossa e não conhece a rua Para de buzininha, simpático Eu jogo pra ganhar Espirituação, sente titi, blá 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 Vem com nós, pode vir sangue bom Dinamina, quebrada, champanhe, bombom Calibre, gatilhado, para oposição Honrando o campo limpo junto com os irmãos Nós seguimos a ética Mais justiça e liberdade, sempre lutando Nós amamos a ética Mais justiça e liberdade, sempre lutando Calma, relaxe, amédia, tranquilo Respire, solta fumaça, sangue bom Recalque, arruda, alegria e tira a zica Braba, calma, relaxe, amédia, tranquilo Respire, solta fumaça, sangue bom Recalque, arruda, alegria e tira a zica A diversão do ladrão é o ódio Do invejoso recalcado pode vir com nós Não arruma nada, não vem da peão Nós se trombar na quebrada Ti, 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 blá, blá, blá Tô cansado de escutar Não vem subestimar, não vem tentar me arrastar Tamo aqui na caminhada, vamos pra iluminar Bateque no pulso, pra dar no pescoço Nós goza, nós gasta, nós acha gostoso As gata dançando, whisky, cerveja, balada Bombando, diga barba e tristeza Tira a pista da cita, porque aqui tá tranquilo Sentido baixado, é o crime no extinto Para em praia grande, na vila do saco Rua das casinhas, coques rebaixado Boia aí, tudo do lado, num ômega importado Fala aí, Fernandinho, tô chegando na linha Tô aqui com o vizinho, com o sedó que o Luquinha O Gui e o Patrini, tão ali de seiscentas Aviso, o Zoião, tô no quiosque cinquenta O sambão tá rolando, pressão Escreveja, não esquina a moringa Joga as cartas na mesa Quem é, quem é, quem será que ligou? É o Dodô e o Alain, colando aí de Peugeot Wesley, tonto, hopinho, aí já pode chegar Salve, salve, Matheus, alemão, André, Tata Calma, relaxe, amédia, tranquilo Respire, agora Solta fumaça, sangue bom Recalca, arruda, alegria, em tiras, fica brava Calma, relaxe, calma, tranquilo Irmão, respire, agora Solta fumaça, sangue bom Recalca, arruda, alegria, em tiras, fica brava Calma, relaxe, amédia, tranquilo Respire, agora Solta fumaça, sangue bom Arruda, alegria, em tiras, fica brava Calma, amete, tranquilo, respire, solta fumaça, sangue bom, recalca Arruda, alegria e tirazica brava, tirazica brava, tirazica brava E aí, segura um pouco, DJ Aí, fala pra você, meus parceiros Será que tem a possibilidade de chegar todo mundo próximo, mano? Sabe por quê? Calor humano é muito importante, droga Vocês têm a energia aí embaixo e vocês transmitem a energia pra nós aqui em cima, tá ligado, mano? Passa todo mundo pra cá, pode chegar Vê todo mundo Ah, é, mano, nós gostadíssimos, certo, meus parceiros? Isso é da hora, isso é da hora Isso é pra mostrar que o nosso povo é unido, certo, mano? Nós sem nós não é nós, droga Tá ligado? É não, nego, tamo junto, bimboi Representou, mano Então, mano, eu vou falar uma caminhada aqui Como você quer, agora? Ah Porque é o seguinte, mano Tá ligado? Eu quero falar sobre o quê, droga? Quem tem família aqui, meus parceiros? Quem tem família? Pode levantar a mão, pode levantar a mão Tá frio, mas tá, né? Todo mundo tem família aqui, né, mano? Isso é importante Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o seguinte, mano A gente tem que dar valor pra tudo que a gente tem na nossa vida, certo? Pra tudo que a gente tem na nossa vida, a gente tem que dar valor Porque muitas vezes Hoje a gente tá vivendo uma Babilônia extrema, certo? Tudo é dinheiro Dinheiro acaba trazendo vários problemas pra gente Por causa do dinheiro tem vários parceiros que estão guardados atrás das grades Por causa do dinheiro, vários moleques estão morrendo, certo, mano? Às vezes a gente quer colocar um bote de mil reais no pé Um cordão de ouro no pescoço e pá, certo? Mas a gente não percebe que as coisas melhores da vida são de graça, certo, mano? Elas são de graça, droga, tá ligado? O melhor negócio é quando a gente chega na nossa casa Que a gente tem a nossa família pra poder dar um abraço Pra poder, sabe, compartilhar amor, certo? Porque sem isso a gente não é nada Mas não temos nada Eu posso ter um milhão na minha conta Mas se eu não tiver vocês pra compartilhar essas ideias Eu não tenho nada, certo? Eu sou o cara mais pobre da terra Se um milhão pra mim não vai fazer, não vai fazer em nada O carro que eu vou ter não vai falar comigo A moto que eu tiver não vai falar comigo São vocês que vão compartilhar isso comigo, certo, mano? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que dar valor pras pessoas enquanto elas estão vivas Eu infelizmente perdi o irmão, certo? E eu vim fazer essa música pra ele Infelizmente eu não pude agradecer ele em vida Mas agora a gente agradece de uma maneira assim Certo, Gato Mago? Vamos chegar mais ou menos assim, então Aí, quem já perdeu alguém que ama aqui? Alguém já perdeu? Barato é louco, né, mano? É Mas pode ter certeza que eles estão lá em cima Olhando por nós aqui agora, certo? Pode ter certeza É mais ou menos assim, então Moleque, o bagulho é foda Lembrar do seu sorriso Veja as fotos na parede Seu cartinho é suíço De nossos vários dias De giro na quebrada De pião de motinha Na cintura De tá na nossa banca Sem suas brincadeiras Vê seu rosto estampado E várias camisetas A vida é uma surpresa A gente nunca imagina Que vai perder alguém Que a hora tá em cima Queria até mudar Mas agora não faço nada Não deu pra intervir Seu corpo na calçada Assassinado no progresso Por pouco de farda Só tinha 16 Foi perto da virada Final de ano de 2011 Pesadelo Não tive curtição Só dor e sofrimento Moleque se foi Pra nunca mais voltar Talvez um dia nós Se venha um bom lugar Eu vou pedir pra Deus Seu caminho iluminar E pra nossa família Ele abençoa sua partida Foi prêmio pra noticiário Agonizando a dor Furado e sanguentado Não falaram da sua pessoa Como era importante Pra livros e os parceiros Na grevas no semblante Você era uma pessoa tão querida Falava pra mim Que queria mudar de vida Desde bem pivetinho Encostava ali com o norte Parece até mentira Mas escuto a sua voz Conta piada Buleiro caindo Na gagalhada Joga sinuca Nos bote da quebrada Lembro do seu sorriso Até parece que é mentira O livro da sequência Nas páginas da vida No enterro Nem pude ir na sua despedida Fiquei na tranca ali Pensando na partida Do meu irmãozinho Descendo no caixão Já não tinha Natal E nem Réveal Mas sempre vai estar Dentro do meu coração Pra todos aqueles que se foram Certo, mano? Bateu saudade Do tempo que passou Do teu sorriso Alegrando Os nossos dias Desce uma lágrima Dos meus olhos Quando eu lembro Dos olhê Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Os nossos dias Desce uma lágrima Dos meus olhos Quando eu lembro Dos olhê Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Dos moleque Que saiu de casa E não voltou Lembro do meu irmão Gino Que aqui deixa saudades No assalto articulado Foi morto por compais Deixar suas duas filhas Que são Orfãs de pai A sua voz Não resistência Nunca mais Mas pode ter certeza Que esquecido Jamais Tá junto com o Henrique Torcendo aqui por nós Dois MCs Que nosso grupo perdeu Continuamos a missão A gente não os esqueceu Diego Tutu Johnny Ibezinho Rafael Alex Zeca David E Pedrinho Moleque Saiu de casa Pra nunca mais voltar Aonde estiver Que vem iluminar Citando sempre O nome dos parceiros Verdadeiros No palco No CD Na quebrada O tempo inteiro Pra mostrar que no meu peito Andou sempre comigo Muito obrigado Por terem sido meus amigos Aonde estiver Quero que esteja em paz Das suas pessoas Não esqueço Nunca mais Bateu saudade De ter O que passou Do teu sorriso Alegrando Nos nossos dias Desce uma lágrima Nos meus olhos Quando eu lembro Do sorriso Que não vai mais ter Você Bateu saudade Do tempo Que passou Do teu sorriso Alegrando Dos meus olhos Quando eu lembro Do sorriso Que não vai mais ter Você 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 É, não tá mais com a gente aqui Mas no coração tá sempre Tá ligado Amos É